Olá pessoal tudo bem com vocês gente espero que sim hoje eu trouxe aqui para vocês uma receitinha muito especial tá e essa receita gente eu já fiz ela há muito tempo atrás e já usei muito essa massa essa massa de porcelana fria né que a mesma coisa de biscuit então pessoal essa massa ela não vai ao fogo tá em outros países aí o pessoal costuma falar lume né ela não vai ao lume ela não vai ao fogo tanto faz é a mesma coisa e essa receita ela não vai conservante né que as pessoas costumam colocar vinagre ou limão e eu descobri que o vinagre e o limão a água eles faz a massa esfarelar faz a massa trincar depois de pronta ela esfarela né então é essa massa eu fiz ela muito tempo atrás na época que eu fiz essa massa eu eu não coloquei esses ingredientes que eu acabei de citar e ficou realmente uma massa muito boa e ela não mofa também tá vocês podem guardar ela na geladeira que ela não vai mofar é uma massa muito simples ela gasta muito pouco ingrediente com certeza esses ingredientes você deve ter em sua casa e aqui a gente vai estar usando uma cola branca a gente pode ser qualquer marca de cola que você tenha aí na sua casa tá não precisa ser uma cola especial não é necessário viu gente qualquer cola branca eu estou usando uma cola branca eu não vou ganhar nada né gente para fazer a propaganda então eu não vou mostrar a marca mas é uma cola branca normal tá aqui eu tenho esse medidor aqui ó tá e eu vou medir aqui 100 ml de cola tá eu vou medir aqui 100 ml a gente vai fazer essa quantidade tá de 100 ml deixa eu ver aqui ó tá então a gente vai colocar essa cola em uma um recipiente que pode ir ao fogo né porque eu disse que não ela não vai ao lume né realmente ela não vai ao lume a única coisa que vai é essa cola tá essa cola aqui a gente tem que levar ela ao fogo tá então a gente leva ela ao fogo para depois a gente dar continuidade a massa em si ela não vai ser cozida ela vai ser pré cozida tá então pessoal eu já vou levar aqui ao fogo tá eu vou mostrar para vocês tá bom aqui pessoal ó tá então aqui a gente vai deixar ela ferver mexendo sempre a gente vai deixar essa cola ferver eu coloquei esse fogo alto tá eu não coloquei ele baixo até para poder andar rápido aqui porque eu não quero pular o vídeo eu quero mostrar tudo para vocês tá então aqui a gente vai mexendo ela já começou a esquentar ó a gente vai mexendo sem parar porque a cola ela gruda né aqui ela já está fervendo vou mostrar para vocês e ela já está fervendo lá tá vendo dá para ver né pessoal olha então quando ela levanta a fervura aí você já pode desligar o fogo então aqui pessoal a cola já está quente a gente vai pegar esse medidor aqui ó e colocar 200 ml de maisena tá vou medir aqui 150 ml de maisena 200 ml de maisena 200 ml a gente coloca né eu medi mesmo o fogo né medidor da cola e grudou aqui mas a gente vai retirar o máximo né que a gente pode daqui ó colocamos aqui e aqui ó e aqui agora a gente vai mexer bastante ó né porque a intenção aqui é apenas escaldar essa maizena tá esquentar ela bem não ela não vai ao fogo mais tá é isso aqui ó a gente mexe bem mistura o máximo que a gente pode tá então aqui eu já vou colocar minha mão na massa se vocês fizerem essa massa aí vocês vão ver que massa maravilhosa é essa massa eu não iria vir aqui e passar uma massa para vocês depois vir aqui no comentário e me dizer nossa Maria Artes essa massa ela não ficou legal e tal né não é uma massa muito boa agora aqui pessoal e eu tenho essa vaselina aqui que ela é uma vaselina sólida né ela é pasta ela é um creme né e essa daqui é a vaselina líquida então eu dou preferência a essa vaselina para essa receita tá não coloca essa líquida não coloca essa daqui ó então aqui a gente vai colocar aqui essa colherinha ela é uma colher de de sobremesa tá gente é uma colher de sobremesa então a gente coloca ela aqui ó e a gente coloca uma colherinha aqui ó bem cheia tá uma colher de sobremesa então a gente coloca ela aqui ó e o creme Nivea se você não tiver o creme Nivea tá você vai colocar você vai colocar o creme de cabelo branco ó ó tá vendo gente o meu creme Nivea ele acabou ó acabou tá então aqui eu vou usar o creme condicionador e ele é um creme branco ó tá ele é o condicionador da seda tá e aqui eu vou colocar duas colherinha também de sobremesa cheia aqui se você tiver o creme Nivea coloca o creme Nivea se não coloca o condicionador eu não coloquei o creme Nivea porque vocês viram que aqui né acabou mas sem problema né agora aqui a gente vai colocar a mão na massa tá em Serie Dom ó e ela aqui ó é e e e e e ela se eu já vou colocar aqui um pouco de farinho de maisena aqui ó na minha pedra tá E já vou passar a minha massa pra cá Ó, e o segredo aqui agora é esse aqui, ó Tá? É soltar bem mesmo Vocês viram que a gente não cozinha a massa, né? Aqui a gente faz a massa escaldada, tá bom? E o segredo é esse, ó É sovar bastante Vocês tem que fazer aí, pessoal, essa massa E me dizer aí o que vocês acham dessa massa Porque ela fica uma massa com uma textura Completamente diferente das outras demais Que a gente já fez aqui no canal, tá? Ela fica muito gostosa da gente mexer com ela E ela não gruda na mão, ela não vai rachar, tá? Aqui você aproveita toda a maizena que você colocou aqui na pedra Olha só, que massa mais boa E ela não tá crua, tá? Aqui ela tá quente na minha mão Mas ela não foi cozida Ela foi pré-cozida Tá? Aqui quanto mais você... Você mexe com a massa, melhor ela fica Aqui você vai mexendo ela Até ela ficar bem frinha, tá? A hora que ela esfriar completamente Você pode parar de sovar ela Porque aí você já pode embalar ela Pra poder guardar Guardar em geladeira E... Essa massa, a durabilidade dela é de Três meses na geladeira Viu, gente? Conselho que você não passa muita, né? Uma receita dessa aqui, ó É uma quantidade de massa muito boa Veja Dá pra você fazer muita coisa, tá? Olha só Gente, que massa Perfeita, olha Você pega aqui, ó E ela não tá... Aquela massa seca, não Tá? Ó Ela tá molha Não, ela tá macia Olha só Ó Ó Ela dá aquele ponto de pique Né? Ó Só que assim Bem macia Fica bem mais macia Do que as outras Que a gente já fez aqui Tá? Olha Olha só Se você quiser ela mais firme É só você acrescentar mais na aizena Tá? E aí você vai colocando aí O jeito que você Quer que ela fique Quer que ela fique mais firme Coloca mais maizena Quer que ela fique mais macia Deixa menos maizena Tá? Olha Aqui vocês estão vendo Que eu tô abrindo ela apenas com a mão aqui Olha Olha só Olha só Ela fica muito boa Tá? E gente Outra coisa boa dessa massa Que eu descobri Quando eu fiz ela Ela não diminui tanto o tamanho Porque ela não vai água Né? A cola é de boa qualidade Ela A água que eu digo É o Né? Geralmente as pessoas Eu mesma já fiz várias massas Onde a gente coloca o limão Né? Ou mesmo O O vinagre E aqui não foi nada disso Tá? Isso aqui é só pra você ter uma noção Tá bom? Olha que coisa mais linda Olha Tá? Aqui ela está bem Bem macia Tá? Ó Mas ela não tá grudando Né? Ela não gruda na pedra Tá bom? Ó E ela não racha Ela não vai trincar Depois de seca Não vai esfarinhar Tá? Ó Olha só Que coisa mais bela Né? Aqui ela já está Né? Praticamente pronta Ó Eu tô mexendo ela aqui Pra você ver E essa massa Depois dela Dela Que você coloca ela Na geladeira A tendência É ela ressecar um pouco Aí ela vai chegar No ponto ideal Da massa de biscuit Aqui ela está bem macia Bem maleável Mas depois que você leva Mas depois que você leva ela Na geladeira E deixa ela descansar Lá na geladeira Quando você for mexer com ela Você tira da geladeira Sova ela novamente Tá? Tirou da geladeira Vem com uma pedra E faz esse mesmo movimento Ó E aí ela vai ficar Uma massa mais firme Tá? Depois que ela vai na geladeira Olha Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais essa receitinha Me diga aí Tá? No canal Deixa aí Me dizendo O que é que você achou Dessa receita Eu tenho certeza Que você vai ficar Apaixonada Por essa receita Tá? E aí você Aproveita Deixa seu like Compartilha esse vídeo Tá? E Deixa aí um comentário Me dizendo O que você achou Tá bom pessoal? E Eu quero deixar aqui Um recadinho Pra minha amiga Elizabeth Ela me pediu Pra me voltar aqui E fazer uma receita Pra ela Eu vou fazer assim Tá? Elizabeth Tem uma outra Também Que me pediu Pra me fazer Uma outra receitinha Também Eu vou atender O pedido De todas vocês Tá? De todas Hoje eu ia gravar A tinta Que a menina Me pediu Né? A tinta Metálica Que pode estar Que gosta Que gosta De trabalhar Com o Espírito Então até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijos a todos Tchau, tchau 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 Tchau